Olá, pessoal! Hoje uma reportagem bastante emocionante e bem diferente. Estamos vivendo a semana de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, e trago essa reportagem, inclusive, no final, um pedido. Giovana, estamos aqui com o Lorde. Conta um pouquinho da história do Lorde. Bom, o Lorde, ele ficou famoso há uns meses atrás, né? Foi um resgate juntamente com os bombeiros civis, né? Da Associação Novo Caminho e com os bombeiros civis. O Lorde havia caído num buraco de uma construção. A gente sabe que ele provavelmente ficou, no mínimo, 24 horas nesse buraco. Não sabemos se ficou mais, porque no dia anterior os funcionários lá não foram trabalhar. Então, no mínimo, 24 horas ele ficou dentro desse buraco. Giovana, que desespero, hein? Sim, e foi bem naqueles dias que a gente passou aquele frio muito intenso. É, foi a madrugada mais fria do ano, né? Sim, sim. E aí, logo na manhã seguinte, que os funcionários lá da obra voltaram, já acionaram os bombeiros e os bombeiros acionaram a associação. E prontamente foi, ele foi trazido aqui pra clínica, né? Pra tomar um banho, passou pro atendimento veterinário. Pronto, então esse aqui é o cachorrinho que foi resgatado. Ele não tá conseguindo ainda ficar em pé. Ficou cerca de 20 dias aí sem conseguir, né? Se movimentar 100% as patinhas, mas hoje ele já tá recuperado e já tá pronto aí pra ir pra um novo lar. Então, cara, gente boa? Sim, ele é bem bonzinho. Ele é bem bonzinho, né? Ele é bem bonzinho. A gente veio aqui fazendo a entrevista que ele ficou quieto agora um pouquinho, né? É, ele é baguncedo, ele gosta de brincar. Ele é um cachorro jovem, ele gosta de brincar, mas ele é bem bonzinho, sim. É, agora é a hora de tocar no coração das pessoas. O que o Lorde precisa nesse momento, Giovana? O Lorde precisa de uma família pra chamar de sua. Então, se você que tá vendo, né, essa reportagem, se interessar, pode entrar em contato ou com a Clínica Vila dos Bichos, ou com a Associação Novo Caminho, que a gente agenda, né, uma entrevista pra você conhecer ele e ver ele de perto. O que ele só tem a oferecer é amor. Qual o endereço? Aqui é a Avenida 9 de Julho, 953. É bem pertinho da antiga estação. E o telefone pra informação? É o 3761-6265. Tá. Vale lembrar que o Lorde não precisa de nenhum cuidado especial, né? Ele já tá vacinado, só precisa de um lar, de carinho, né? Carinho ele tem aqui, mas ele precisa de um lar, né? Ele precisa de um lar. Ele já tá castrado, ele tá vacinado, vermifugado, tomou até um banho pra aparecer na reportagem hoje. Tomou banho hoje, Lorde! Tá cheirosão, Lorde, hoje. Então ele tá prontinho pra ir pra um novo lar. Tá, legal. Vamos tentar? Então, você que tá acompanhando aí, aproveita que essa semana é a semana de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. Aqui, até descansou. Que toque em seu coração. Vale a pena ressaltar que tem que ser uma adoção responsável, né, Giovana? Sim, de preferência uma pessoa que não tem outros animais, porque ele é um pouco briguento com outros animais. E é isso, assim, que tá travando um pouco a adoção dele, porque não adianta a gente dar pra uma pessoa que ele não vai se adaptar. E ter paciência, porque ele era um cachorro que era acostumado a ficar na rua. Então, pra ele tá sendo também um pouco difícil ficar preso. Então, assim, você tendo amor e paciência, não tem como dar errado. E é legal também ressaltar o trabalho de vocês aqui na clínica, de maneira voluntária, mantendo o Lorde aqui, né? Isso é importante ressaltar também, né, Giovana? Sim, ele tá há praticamente três meses aqui, né? A associação custeou a castração, a vacina e tudo, mas a hospedagem pra ele tá sendo, assim, de forma voluntária mesmo. E quem quiser ajudar a associação, como pode fazer também? Pode entrar em contato comigo, no meu telefone, é o 981-9362-63. Seja com ração, seja, né, cumprido de limpeza, com alguma quantia, com que a pessoa se sente mais confortável pra que a gente continue podendo realizar esses resgates e mudando a vida, né, desses bichinhos que, infelizmente, ainda sofrem com a maldade do ser humano. Vamos conseguir cumprir essa meta, então, e achar um lar pro grande e famoso, né, o Lorde? Vamos lá? É, fala, eu fui esquecido agora, tinha várias pessoas, né, que na época queriam adotar, mas eu saí da fama e agora ninguém me quer. Ninguém quer. E a gente tá aqui pra tentar trazer alguém que consiga, né, adotar esse meninão pra ele ficar ainda mais feliz, né? Sim, ele só precisa de alguém que tenha paciência e amor. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, adote. O Lorde, ó, tenho certeza que esse animalzinho aqui vai levar muita alegria aí pro seu lar. Tenho certeza disso. Tchau, 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 tchau.